O Ministério Público de Minas Gerais encerrou as investigações sobre o sequestro de Annalise Ramos de Oliveira, de 50 anos. A moradora do bairro Santa Rita e governador Valadares, que está desaparecido desde o dia 23 de setembro do ano passado. Olha só! Após os trabalhos da promotoria de justiça, seis pessoas foram acusadas de ter antecipado, né? Aliás, desculpa, de ter participado do crime. E elas aguardam então decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre isso. Deixa eu chamar o Roberto Tomás. Ontem me lembrava disso, Tomás. O tempo vai passando. A gente tem imagem aí mostrando do momento em que ela é tomada, né? Cola raptada, colocada dentro do carro, a bicicleta fica para trás. Aí está mostrando a foto dela. E o tempo vai passando, né, Tomás? A gente fica pensando aqui, que fim levou isso, né? Então, tem uma evolução nesse caso, né, amigo? Boa tarde. Ô, Nico, isso mesmo, Nico. O tempo passa, mas para a justiça não. Continua correndo lá em sigilo, né? E segundo informações, boa tarde para você e boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral nesta terça-feira. Com certeza, Nico, seis pessoas são acusadas pela morte e pelo sequestro da servidora. Porque a 16ª vara de justiça de governador Valadares propõe, né, que essas pessoas sejam indiciadas, já estão indiciadas nesse crime, né? E são, e se somadas as penas, Nico, pode chegar até a 50 anos de prisão. Isso vai depender muito também da situação de agravamento dos casos. Então, essas seis pessoas, pelo menos cinco delas, já estão, segundo informações aqui da justiça, de acordo com as informações da 16ª vara da promotoria de justiça de governador Valadares, em dezembro de 2022, depois de ter ouvido os acusados, o Ministério Público também incluiu no processo de denúncia de homicídio qualificado. Olha só essa história. A promotoria entendeu-lhe que, embora não tenha sido localizado o corpo da servidora municipal, a Ana Alice Ramos, as investigações concluíram ter ocorrido o crime de homicídio. E, de acordo com o Ministério Público, por meio das investigações, foi possível chegar à provável motivação para o sequestro da Ana Alice. Para a promotoria, a servidora foi mantida em cativeiro, torturada e, depois, assassinada, justamente pela questão de vingança decorrente à rivalidade entre um grupo criminoso integrado pelos denunciados e a Gandhi, segundo aqui dita pela promotoria, liderada pelo sobrinho da vítima. Então, foi uma retaliação a essa situação e também a esse mundo que eles viviam. Segundo informações também, a lista de crimes, além dos seis acusados, cinco foram denunciados por associação criminosa com pena de um a três anos de uma pessoa por furto qualificado de veículo utilizado no sequestro. Aquele veículo foi encontrado incendiado, Nico, às margens da 381. E também, outra pessoa foi denunciada por furto simples da placa de outro veículo que foi usado nesse carro para o sequestro da Ana Alice. A lista de crimes é imensa e apresenta também o caso de envolvimento de sequestro que também abrange a ocultação de cadáver, receptação do veículo e incêndio do mesmo. Duas pessoas foram denunciadas por adulteração de sinal identificador do veículo e também das placas, com pena de três a seis anos, penas um a quatro anos e também a de homicídio triplamente qualificado, com pena de doze a trinta anos, Nico Amedes. Então, está aí e logicamente a gente vai continuar acompanhando esse caso até chegar o dia que a justiça vai bater o martelo. Essas pessoas serão realmente, entrarão no tribunal para poder serem ouvidas e também sentenciadas a quem são acusados, Nico. É, há um tempo atrás, né, Tomás? A gente percebe aí pela decisão da 16ª promotoria, né, que é um pouco naquela linha do que acontecia até aquela questão do crime que envolveu o ex-goleiro Bruno, né. É, quando Elisa Samud, o corpo não foi encontrado, até então, era fundamental para a constatação de materialidade em crime de homicídio, a presença do corpo. Então, desde então, o tribunal vem entendendo diferente, né, porque a ocultação do cadáver, além de ser um outro crime, ela dificulta a apuração precisa desse crime de homicídio. Mas, há indícios, então, a promotoria, a 16ª promotoria caminhou nesse sentido, né, que há indícios e, certamente, analisando imagens, e é uma sucessão de crimes, né, quer dizer que um veículo foi furtado ou roubado, depois tem uma placa de um outro veículo que é furtada e é colocada nesse veículo, esse veículo é usado para fazer essa abordagem de rapto, né, de sequestro. Depois, o veículo é incendiado na rodovia, tudo isso para ludibriar, né, quer dizer, as provas contundentes que tem no inquérito ou no processo, elas estão maculadas por isso aí, né, quer dizer, vai pela placa e encontrou o carro, mas a placa é de outro carro. Cadê o carro, então? O carro está incendiado. Não tem mais digital nesse carro, mas as imagens, né, a polícia tem a forma de trabalhar, escuta aqui, escuta acolá, o fato é que esse caso da Annalise constantemente tem alguém me perguntando sobre isso. Que fim levou aquela servidora que foi sequestrada, tomada lá no bairro de Santa Rita? Isso foi de manhã, não estava dando nem sete horas da manhã, né, estava beirando sete horas da manhã, né, de dia com sol quente. Obrigado, Roberto Tomás, está aí a decisão da 16ª promotoria, vamos aguardar o que vai entender, né, o Tribunal de Justiça a respeito desse caso. Entendendo assim, vai lá para o Regresso Tribunal Popular do Júri, né, onde o povo julga, o povo julga direito à ampla defesa, contraditório, devido processo ilegal. E a gente aguarda o resultado do que vai dar isso aí, né.